Povo forte, amável, viril, amo os dois por mil razões, amo a Itália e amo o Brasil. A declaração de amor é de um italiano que vive no Brasil há 66 anos e na última década adotou Goiânia como lar. Eu apaixonei por Goiânia. Fiz até uns poemas, procurei, não encontrei mais. Sobre Goiânia. Sobre Goiânia. Por que olhar? Goiânia é a cidade da amizade para mim. Sinto a amizade aqui. Com as mãos trêmulas, o escritor nascido aos pés dos Alpes italianos faz sua homenagem à cidade que hoje o acolhe. O poema que declama em italiano fala do amor ao Brasil, país que o acolheu depois de ficar órfão e para onde veio em busca de formar uma nova família. Em Xambiwá era terra de garimpo. Todo mundo ia lá tentar garimpar cristal, pedra de cristal. Eu lá pude garimpar a melhor pedra que há, esta pedra preciosa que é minha esposa. Por aqui encontrou o amor da vida dele. É casado há 50 anos com a tocantinense Alaís. Tiveram juntos quatro filhos e oito netos. Quatro filhos, todos homens. Graças a Deus. Eu queria uma mocinha, mas o que Deus manda é a melhor coisa. Foram quatro. Temos cinco netinhas e três netões. Em Goiânia, Ângelo se sentiu ainda mais em casa, depois de descobrir por aqui uma associação de italianos. A Itália nunca vai morrer no meu coração, mas Goiânia já tem um lugarzinho dele. Sobretudo porque aqui encontrei uma colônia de italianos que me trata como verdadeira italiana, como irmão, membro da família. A Associação Italiana de Goiás nos acolheu muito bem aqui. A nossa família de sangue está lá no Tocantins. Mas a Associação Italiana de Goiás é a nossa segunda família aqui e os amigos que nós fizemos aqui em Goiânia. O casal rende homenagens à cidade querida. Goiânia, Goiânia, você é uma estrela que não pode se apagar nunca. Goiânia, eu acredito no teu futuro. Goiânia, vá em frente, enfrenta, procura amizade. Vamos sorrir, vamos sorrir. O sorriso que nos une a todos. Vamos evitar tudo que nos separa. O futebol, as religiões, nenhuma religião salva e todas salva quando seguem a palavra de Deus no fundo do coração. Não basta dizer eu creio com as palavras. Vamos crer com os atos. Vamos ajudar nossos irmãos. Vamos ajudar a quem precisa. Goiânia, o futuro é teu. Parabéns, Goiânia. Parabéns, nós te amamos. Nós já te amamos muito. Goiânia, já há quase 10 anos aqui e só temos que agradecer. Gratidão, gratidão. Venite a lajilé, barqueta minha, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite a lajilé, barqueta minha, Santa Lucia, Santa Lucia. Neste clube em Goiânia, eles se reúnem para jogar gatebol, esporte popular lá do outro lado do mundo, no Japão. Aqui encontramos alguns pioneiros da colônia japonesa em Goiânia, que hoje tem em torno de 800 famílias. Eles são filhos de japoneses que chegaram ao Brasil no começo do século passado, fugindo das grandes guerras. Nascidos em solo brasileiro, mantém vivas as tradições nipônicas. Tim nasceu em Goiás, os primos em São Paulo. Há décadas vieram para Goiânia, que agora é o lar definitivo e tão querido por eles. Eu me considero goianiense, pois desde jovem, desde a época de estudante, quando nós morávamos no interior, nos pais mandaram a gente para estudar aqui em Goiânia. E onde nós começamos a viver, conviver e formamos, sou médico, ele é engenheiro. Então, nós estudamos aqui e fincamos o pé aqui. Criamos raízes muito fortes aqui em Goiás, que a gente sempre agradece por poder estar convivendo aqui. A gente podia ter ido para outro estado, ficar em Minas, Paraná, mas os pais resolveram ir para cá e que para nós foi ótimo. Feliz por morar aqui? Ixi, isso nem se fala. Bom demais da conta? Bom demais da conta. Bem goiano, né? Sou goiano, pé rachado, como diz, né? Eu vi a refugiado que saiu da Venezuela por causa das crises econômica, social e política do país. Por aqui encontrou apoio na ONG coordenada pelo Fernando, nascido na Colômbia. Os dois falam da generosidade do povo goianiense e das oportunidades e acolhimento que encontraram por aqui. Goiânia é uma cidade de oportunidade. Goiânia é uma cidade acolhedora. O goiano é uma pessoa que te abraça, que te ajuda e que te impulsa para você lograr seus objetivos. E agradeço a esta cidade, Goiânia, que é um espetáculo surgente, generosa, amável, a sua comida. Tem tanta coisa Goiânia boa que não provoca ir embora. E não são os estrangeiros os únicos a se apaixonarem por nossa cidade, não. Por aqui encontramos gente vinda de vários estados brasileiros. Segundo o IBGE, a maioria vem de Minas Gerais, da Bahia, do Tocantins, Maranhão e São Paulo. Atraídos pelo crescimento, sobretudo, do setor industrial. A população de Goiânia vem crescendo acima da média nacional há vários anos. Nos últimos 30 anos, por exemplo, enquanto a população nacional cresceu 45%, a de Goiânia cresceu cerca de 70%. Então tem uma importância grande para o estado de Goiás, né? Porque aqui na capital a gente tem cerca de 22% da população total do estado. E em nível nacional também vem ganhando importância. A família da Nádia e do José é um exemplo. Ela baiana, ele mineiro, se conheceram aqui em Goiânia. Juntos abriram o próprio negócio e fazem sucesso levando aos clientes delícias da culinária baiana, como o acarajé. A gente fala que trouxemos a Bahia para a Goiânia com a comida, o acarajé, né? Que é o prato principal, é patrimônio cultural da Bahia. Então a gente tem a muqueca, o bobó, né? Então as pessoas que gostam da Bahia, que gostam da comida nordestina, matam a saudade aqui com a gente. A família deixou de lado o atendimento nas feiras livres da capital para se dedicar exclusivamente ao delivery. Por aqui o queridinho, é claro, é o acarajé. São quase mil unidades entregues em toda a grande Goiânia por mês. Isso sem falar em outras delícias da Bahia, como a muqueca, o bobó, sarapatel, dobradinha. Tudo isso preparado por duas cozinheiras de mãos cheias. A Maria, mãe da Nádia, foi a primeira a chegar em Goiânia. Depois veio a filha e os dois netos já nasceram por aqui. Sair de Goiânia, nem pensar. Goiânia para sempre. Eu, particularmente, me sinto muito à vontade aqui em Goiânia. Gosto muito do povo, da cidade. Então assim, estou em casa, literalmente. Goiânia acabou nos abraçando. Muita gente brinca, se virou Goiânia. Não sou baiana, mas com abraço de Goiânia, né? Goiânia completa 89 anos. A cidade planejada, que nasceu do sonho de modernizar o estado de Goiás, foi fundada por Pedro Ludovico Teixeira em 1933 e tornou-se capital do estado em 1937. Hoje, com mais de um milhão e meio de habitantes, está entre as cidades que mais crescem em todo o Brasil e com as menores taxas de desemprego. Goiânia, então, atrai pessoas de várias partes do país. Mas, principalmente, nessa ordem de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão e o estado de São Paulo. Esses são os cinco estados que mais enviam pessoas aqui para a nossa capital. Isso tem a ver com uma série de questões, mas, sobretudo, com a dinâmica do mercado de trabalho. Neste 24 de outubro, parabéns especial vindo de nacionalidades e origens diferentes, tão cheias de gratidão e carinho por Goiânia. Parabéns, Goiânia. Parabéns, nós te amamos. Omedetou, Goiânia. Parabéns à Goiânia, né? Parabéns, Goiânia. Parabéns por seu aniversário. Que Deus abençoe. Parabéns, Goiânia.